Beleza pessoal, estamos de volta a mais um vídeo, estou aqui no site da BBC Brasil E nós vamos ler essa matéria aqui, como o Brasil se tornou um berçalho de espiões russos Ok? A matéria interessante de pouco mais de 6 dias, 7 dias Ela é datada aqui de 5 de maio Ok? 5 de maio de 2023 Vou aumentar o zoom para a gente poder ler junto a matéria Vamos lá então Quem assina a matéria é o Leandro Prazeres e Gordon Corrêa da BBC Brasil Que são correspondentes de segurança, da área de segurança aí na BBC Brasil Então vamos lá, 5 de maio de 2023 Olha a matéria começa dizendo o seguinte Vitor Ferreira, José Assis, Daniel Campos Em princípio, nomes absolutamente comuns no Brasil E que dificilmente chamariam a atenção Nos últimos meses, porém, eles passaram a fazer parte de uma investigação sobre espionagem internacional Envolvendo polícias e serviços de inteligência de diferentes países Incluindo o Brasil Então pessoal, você vê que a inteligência, o serviço de inteligência ou os serviços de inteligência de todas as nações Continuam muito ativas, não é porque nós temos aí a inteligência artificial Não é porque nós temos, claro, toda aquela parte que o Eduardo Snowden informou para o mundo Sobre a forma como a espionagem norte-americana vinha atuando Mas a tradicional ação de infiltrar espiões em outros países continua a pleno vapor Então vamos lá No centro dessa discussão aí Uma pergunta Como os serviços de inteligência da Rússia teriam transformado o Brasil em uma espécie de berçalho de espiões? Olha que interessante, pessoal Então a matéria da BBC Brasil vai dizer o seguinte Que o Brasil tem sido um verdadeiro, uma incubadora Um verdadeiro berçário para a coleta de informações E vamos ver na matéria sobre o preparo e até o envio e a coleta de informações por espiões Para você ver que o negócio está bem atual Então vamos lá Vou ler a matéria com você e vou fazer alguns comentários De acordo com a polícia, a fachada promovida por uma identidade brasileira falsa E uma vida paralela no Brasil Seria ideal para que esses agentes circulassem por espaços de poder Não só no país, mas em todo o mundo Sem despertar desconfiança de serviços de inteligência da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo Continua a matéria Vamos lá Nos últimos três meses A BBC Brasil conversou com investigadores, agentes de inteligência e oficiais de cartório de diferentes Estados Para explicar como e por que o Brasil foi escolhido pela Rússia como ponto de partida de alguns dos agentes Que fariam parte da elite da espionagem russa Então pessoal, a elite da espionagem russa está baseada no nosso país Isso é preocupante por quê? Porque quais são os interesses que estão por trás disso? Vamos continuar lendo aí Procurada, a Polícia Federal não se pronunciou sobre o caso E aqui, claro que a Polícia Federal não ia confirmar nem negar Ela simplesmente silenciou E quando isso acontece é um sinal de quê, pessoal? De que de fato isso está acontecendo É simples assim Vamos lá A BBC News Brasil enviou questionamentos à embaixada e ao consulado-geral da Rússia no Brasil Mas algumas respostas, mas nenhuma resposta foi enviada Desde que os casos começaram a ser revelados, o governo russa não se manifestou sobre o assunto Pessoal, a semelhança dos Estados Unidos, da China, de Israel com o Mossad Todas as agências de espionagem têm seus pontos de interesse Seus pontos focais, seus pontos multifocais E as suas áreas de influência se estendem pelo mundo inteiro Não pense você que um país não está interessado em saber o que o outro está produzindo Como está produzindo O que ele tem feito com esse conhecimento que é produzido Basta, claro, a gente lembrar Aí os conspiracionistas vão dizer que foi uma ação de sabotagem Mas basta a gente lembrar do acidente que houve em Alcântara E o pior prejuízo que o Brasil teve em Alcântara Claro, as vidas humanas sempre são o pior prejuízo Quando nós temos uma situação envolvendo acidentes com perda de vidas humanas A vida humana é o maior patrimônio E ali em Alcântara, o Brasil estava desenvolvendo a sua tecnologia para lançamento Mas a maior perda que nós tivemos não foi dos equipamentos Da tecnologia em si que foi destruída Mas era um material humano Justamente os cientistas brasileiros As mentes brasileiras que estavam trabalhando naquele projeto E aí tem a história de um surfista Que era ou achavam que era Um agente infiltrado de uma agência espionagem Um surfista que alguns meses antes apareceu dando aula de surf grátis Numa praia próximo à Alcântara Será que tem alguma coincidência nisso? Então vamos lá, espiões made em Brasil Vamos lá, pelo menos três casos de supostos espiões russos Sob identidade brasileira foram detectados nos últimos meses Até o momento, ainda não há evidência de que Eles teriam espionado instituições ou autoridades brasileiras Tá, me engana que eu gosto Vamos lá Tantos documentos produzidos pelo FBI A Polícia Federal Americana Quanto a Polícia Federal Brasileira Aos quais a BBC News Brasil teve acesso Apontam que eles usaram o país e suas identidades brasileiras Como ponto de partida para atuações em países como Estados Unidos, Irlanda e Noruega O primeiro suposto espião brasileiro A viratona foi Serguei Vladmirovich Que usava a identidade brasileira de Vitor Miller Ferreira Então, em abril de 2022 Ele foi detido em Amsterdã Quando tentava entrar no país E mandado de volta ao Brasil Ele havia sido aprovado em um programa de estágio No Tribunal Penal Internacional em Haia Aí me diga, qual o interesse Naquela época, em 2022 De se ter um suposto agente russo Infiltrado no Tribunal Penal Internacional? A recente operação militar da Rússia contra a Ucrânia Deu para entender agora o nível de interesse? Mas vamos lá A corte responsável pelo julgamento de crimes de guerra neste ano Que é o Tribunal de Haia Ela emitiu uma ordem de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin Por atos cometidos durante a invasão russa à Ucrânia Então a matéria está justamente ligando os pontos As investigações conduzidas por holandeses, americanos e brasileiros Apontam que Cherkazov Era um agente da GRU Um dos serviços de inteligência das forças armadas russas Ele foi condenado a 15 anos de prisão no Brasil Por uso de documento falso No processo, ele admite ter se passado por brasileiro Mas nega ser um espião Em uma audiência do Supremo Tribunal Federal Ele se recusou a responder Quando foi perguntado sobre o tema Contra Cherkazov Pesa ainda o inquérito do lavagem de dinheiro Poucos meses depois Em novembro Foi a vez de outro brasileiro José de Achis Ser preso em Tronson Na Noruega Perdoe aí se eu equivocar Na pronúncia de algum nome As autoridades do país Do país afirmam Que ele se chama, na verdade Mikhail Mikushin E seria um coronel russo Que fingia ser brasileiro E atuava como pesquisador Na Universidade do Ártico da Noruega País com quem a Rússia faz fronteira Ou seja Se o país tem uma influência Se a Rússia ou se qualquer outro país Tem naquele outro Naquele outro estado, nação Algum tipo de interesse Ele vai infiltrar a gente O terceiro caso surgiu em 2023 Depois de uma brasileira Depois que uma brasileira reportou O desaparecimento de seu namorado Também brasileiro Gerard Daniel Campos Autoridades gregas No entanto Alegam que Campos Na realidade Seria um espião russo Cujo verdadeiro sobrenome É Shishimhev Olha que nome Shishimhev E que adotava Uma identidade E personalidade Brasileiras Esse daí Seria Essa pessoa aí Diz a matéria Seria o Mikhail Que usou o nome fácil De José Assis Jamaria Para se infiltrar Em universidades do Canadá E Noruega O programa de infiltrados Vamos lá Então aqui a matéria da BBC Vai dizer o seguinte Que Serkazov Mikhail E esse outro nome aqui Que está bem mais complicado De ler Shishimhev São suspeitos de pertencer A um exemplo clássico De agente secreto Infiltrado Amplamente adotado pela Rússia Desde que o país ainda Fazia parte Da União Soviética E celebrizado pela Telegramaturgia Como um seriado The Americans Esse seriado aqui É que vai falar Sobre ações De pessoas Infiltradas Em outros países De agentes Infiltrados Em outros países Vamos lá Nessas condições Os agentes Não apenas Mudam de nome Adotam nova Nacionalidade Profissão Personalidade Hobbies Interesse E até mesmo Criam laços Familiares De amizade Ao longo De anos Ou mesmo De décadas Claro pessoal As informações Que precisam ser Capturadas Que precisam ser Conseguidas Pelos agentes Infiltrados Elas nem sempre São fáceis De se conseguir Então isso leva tempo Por isso Que a matéria Diz que as pessoas Esses espiões Supostos espiões Levam muito tempo Na coleta Dessas informações É comum Que eles Formem casais Durante o treinamento O processo De trabalhar No exterior Por décadas Sob disfarce Pode causar Imensa tensão E portanto Ter um parceiro Que conhece Seu trabalho Costuma ser visto Como uma vantagem Centenas de diplomatas Ursos Foram expulsos Desde a invasão Da Ucrânia Muitos considerados Espiões As vezes Espiionagem Foram atingidas Inicialmente Isso parecia Se concentrar Principalmente Nos espiões Da GRU Como Chekazov Mas nos últimos Meses Os do SVR Também Parecem ter sido Expostos Então a BBC Está falando Que outros serviços Outras agências De espionagem Russa Também estão enviando Homens A outros países Inclusive ao Brasil O que levou a isso Não está claro Mas pode significar Que pode haver Vários comprometimentos Da inteligência Rússia Em Moscou Seja na forma De países Ocidentais Penetrando em suas redes de comunicação Ou de um Agente humano Nos casos Detectados no Brasil As investigações Até o momento Apontam Como os supostos Espiões Teriam tentado Se manter Acima de qualquer Suspeita Chekazov Por exemplo Chegou a fazer Aulas de forró Enquanto morou Em São Paulo De acordo Com as investigações Brasileiras Além disso Segundo O FBI Chekazov Chegou a pedir Permissão A seus superiores Para se casar Com uma mulher Que não tinha Treinamento Como oficial De inteligência Basta você Ter um filme Um filme Norte-americano Um filme Que retrata A espionagem Russa Agora eu não estou Conseguindo me lembrar O nome dele Mas é um filme Que fala justamente isso O agente De inteligência Ele vai se Vai se encaixar No objetivo dele No alvo dele Seja homem Seja mulher Como um quebra-cabeça A peça que estiver faltando O agente Vai se fazer Naquela peça Seja qual for a necessidade Daquela pessoa Se ele tem Se o alvo dele Se o agente Ali O agente quer Coletar Informações De uma mulher Ou de um homem Qual é as necessidades Daquela mulher Ou daquele homem O agente de inteligência Vai suprir Aquela necessidade Daquela mulher Ou daquele homem Para se encaixar Na vida Daquela pessoa E conseguir capturar A informação É assim que as agências De espionagem Trabalham Quer dizer Eu não sei Como elas trabalham Mas é geralmente Assim que funciona Ainda de acordo Com o FBI O fato de que seria Previsto O fato de que seria Preciso Cherkazov Pedir permissão Para casar Mostraria o nível De controle Que seus superiores Teriam sobre a sua vida Pessoal Chimerev Por sua vez Teria mantido Um relacionamento Com uma brasileira Até pouco Antes de Desaparecer Em janeiro deste ano Segundo relatos Publicados por veículos Como o jornal Britânico The Guardian E confirmados Pela BBC News Brasil Com uma fonte Brasileira Que acompanha As investigações Sobre o caso Então Esse outro agente Aqui O Chimerev Chimerev Ele Teria um relacionamento Com uma brasileira E Pouco antes De desaparecer Ou seja Na verdade Gente É isso mesmo Que eles fazem No Rio de Janeiro Continuando Segundo os investigadores Ele seria conhecido Por ter uma empresa De impressão 3D Que teria realizado Serviço para órgãos Públicos Como comando Do Exército Marinho Para o Ministério Da Cultura Olha o que você viu Então assim É claro Que tem a contrainteligência Nós temos aí O serviço de inteligência Da ABIN E o serviço de inteligência De alguns órgãos sensíveis Nesses órgãos sensíveis Tem o seu próprio Serviço de inteligência Como Por acaso A matéria citou aqui O Exército A Marinha O Ministério Da Cultura Acredito que deve Ter no Ministério Da Cultura Mas o Exército E Marinha Tem seus próprios Serviços de inteligência Segundo esses relatos Apesar do relacionamento Com sua namorada Brasileira Ele seria casado Com outra suposta Espinha russa Chamada Irina Romanova Que viveria Na Grécia Sobre o nome falso De Maria Sala E que também Teria mantido Um relacionamento Amoroso No país Cara Que parece até Coisa de filme Ela também Desapareceu E as suspeitas São de que Os dois Teriam fugido Juntos O parceiro De Maria Em Atenas Aparentemente Foi informado Que ela Informado por ela Que ela estava Saindo Por uma mensagem De texto Acredita-se Que Irina Tenha sido Chamada De volta Pelo Serviço De inteligência SVR Por medo De ter sido Identificada Acredita-se Que as autoridades Gregas Estejam Observando Ou Investigando Ela partiu Deixando Uma loja Sua loja E seu gato Para trás O que Pode indicar A pressa Com que se Desligou Vamos lá Nos últimos anos Oficiais de inteligência Acreditam Que a GRU Se tornou Mais ativa E agressiva Agressiva No sentido Da coleta Da informação A GRU É suspeita De ter enviado Uma equipe De agentes Sob Identidade De falsa Para matar Sergei Scribham Em 2018 Sergei Scribham O Scribham Que foi morto Com um agente Químico Lá na Inglaterra Isso causou Uma repercussão E um problema Diplomático Entre a Inglaterra E a Rússia E se não estou enganado Os diplomatas Russos Foram convidados A deixar a Inglaterra Em Salisboros Salisbury No Reino Unido A Rússia No entanto Negra seu envolvimento Neste caso A Rússia Sempre inovou Esse envolvimento O principal trabalho Dos agentes No entanto É coletar Informações E realizar atividades De apoio As forças armadas Da Rússia Normalmente Quando são Pegos O governo Russo Trabalha Para levá-los De volta A Rússia Por meio De algum tipo De acordo Geralmente Em troca De espiões Foi o que aconteceu Opa Voltando aqui Foi o que aconteceu Com um grupo De russos Presos nos Estados Unidos Em 2010 Que foram trocados Por agentes Detidos Em prisões Russas Por espionários Ou seja O que acontece Os russos Os americanos Enfim Todas as nações Têm seus espiões E aí Esses espiões Quando são capturados Eles ficam ali Sendo Conservados Para no momento Posterior Quando A agência Daquele país Tiver interesse Fazer então A troca Por outras Pessoas De interesse Da nação É Da nação Correspondente Como foi aqui No caso Dos Estados Unidos Claro Os russos Tinham agentes Americanos Presos Detidos Eles trocaram Por seus agentes Que foram presos Pelo governo Norte-americano Então A inteligência Ela não para Ela está ativa Porque a polícia Federal Encontrou diversos Documentos Incluindo passaporte De C.G. Checarov Checarov Alguns deles Seriam usados Segundo as investigações No processo Que ele movia Para obter Cidadania Portuguesa Por que o Brasil Então olha só A pergunta Que não quer calar Por que a Rússia Então estaria Interessada Em basear Agentes Aqui no Brasil E não pense Você que nós somos Que nós O Brasil Que o nosso país Não é um Um país Alvo Ou de interesse Somos sim Um país de interesse De muitas agências Eu posso dizer Com certeza De que O Brasil É alvo Do interesse De todas as agências Dos principais Países do mundo Pelo menos Do G7 Ali Com certeza Por que Porque tudo Que nós temos Aqui no Brasil Tem muito valor Agregado Se você Colocar Biodiversidade Se você Colocar Mineração Se você Colocar As reservas De petróleo Só isso Já Já Vai gerar Um interesse Muito grande Então vamos lá Quando Ela está falando Aqui a reportagem Quando Chekazov E Mikuzin Foram Descobertos Ainda em 2022 Uma pergunta Começou Intrigar Os investigadores Do Brasil E Estados Unidos Por que A Rússia Escolheu O Brasil Como berçado De alguns De seus espionos Vamos lá Aí aqui A reportagem Vai elencar As conclusões Segundo a reportagem As conclusões Das próprias Autoridades Integrantes Da comunidade De inteligência Brasileira Investigadores E pessoas De conhecimento Do sistema De registro Cartorial Do Brasil Apontam Três principais Motivos Esses motivos São na verdade Fálidos Primeiro Fragilidade Dos sistemas De emissão E controle De documentos Do Brasil É muito frágil O Brasil Mudou um pouco Ou dificultou um pouco Esse sistema De emissão E de controle De documentos Ao aprovar Uma lei Se eu não estou enganando Ela é de 2019 Toda criança Agora Todo brasileiro Agora Ele já nasce Com CPF Então Na certidão De nascimento De cada brasileiro Que nasce Agora no Brasil Já vem Um CPF Daquela pessoa Então é um número Único Um número individual Um número que Só Só aquela pessoa Tem Mas enfim Ainda há várias Outras fragilidades Que precisam ser Corrigidas Pelo nosso país O segundo ponto É que Histórico De não envolvimento Do país Em conflitos Internacionais O que faz Com que o Brasil Tenha uma certa Neutralidade E uma população Miscigenada Por que? Se nós fôssemos Um país Norueguês Um país europeu Com uma Predominância De uma raça Ou uma predominância De uma população Com certas características Seria mais difícil Infiltrar pessoas Porque seria Rapidamente Descoberto No Brasil Não Então essa miscigenação Do nosso país Vamos lá Vamos lá No caso Sua sociedade Junto ao grupo Outro ponto de interesse Falou Alia Nunes Histórico Medidas pelos cartórios Primeiro porque Sem ilhas Não havia uma comunicação E uma centralidade De informações Explica Explica aí o presidente Desse Desse órgão Dos cartórios Segundo Por que? Está dando a segunda explicação Em 2017 As certidões de nascimento Brasileiras Eram muito facilmente Forjadas Não contavam Sequer com a marca d'água Ou outros Mecanismos de segurança Então olha Para você ver 2017 Gente 2017 foi ontem E aí não tinha Nenhuma A gente Pensa muito Na segurança Do papel moeda Mas a segurança Desses documentos Certidões de nascimento Tem que ter Uma segurança Por que? Que pode servir Para isso Aí ele aplica aqui A terceira fragilidade A terceira fragilidade Segundo o Fiscarelli É o fato de que No Brasil é possível Que adultos Obtenham Certidões de nascimento Tardias Emitidas sem A chamada Declaração de nascimento Vivo Expedida pelos hospitais Sempre Que um bebê Nasce na unidade De saúde Então olha só Certidão de nascimento Ou declarar É a certidão De nascimento Tardia O que é isso? A pessoa chega Num cartório E vai dizer Olha eu preciso De uma certidão De nascimento Porque eu não tenho Nenhum documento Mas por que? Porque eu nunca tirei E aí o cartório Tem como averiguar Se aquela pessoa Nunca tirou? Não O que poderia ser O que poderia ser Feito? O que poderia ser feito? Minha opinião Abre um parênteses Aqui A minha opinião Seria Mandar Esse sujeito Que solicita Uma certidão De nascimento Tardia Para a delegacia De polícia Mais próxima Para ele passar Pelo processo Datioloscópico De identificação Aí teria o que? A coleta Da digital Ok? Mas isso não Acontece Olha que maravilha Para os sistemas De espionagem Para que esse tipo De certidão De nascimento Seja emitido Basta que a pessoa Vá ao cartório Preencha alguns formulários E apresente Duas testemunhas Ou seja Chega lá Com duas pessoas Seu José Dona Maria Seu João Dona Sebastiana E diz Esse homem Nasceu Tem 20 anos E ele não tem certidão Aí o cara Se passa ali Por um matuto Por uma pessoa simples Ou por alguém Que realmente Não tem documento E é feito Uma certidão De nascimento Tardia E aí Lembrando Certidão de nascimento Não tem foto Até porque Quando a pessoa Nasce E vai mudando A sua fisionomia Com o passar dos anos A sua A sua foto Teria que ser Atualizada Mas isso Não é feito Na certidão De nascimento Isso é feito Nos documentos De identidade Olha pra você ver O absurdo O Brasil Até hoje Com biometria E tudo mais O título de eleitor Não tem foto Olha que loucura Por que que um título de eleitor Que tem tanta tecnologia De biometria Não tem foto ainda Você pega ali O papel do título de eleitor É só o papel Escrito Continuando então Vamos lá Fisca Aérea Diz com registro Tardio Tal, tal Um recurso da cidadania No entanto Pode ser convertido Em dispositivo De facilitador De crimes É isso Correto Pode ser que ele O espião Tenha tido Ou não Algum Conluio Com algum cartório E tenha obtido E tenha obtido a certidão Lícita E como ela E como ela o teria ajudado A autenticar Supostas cópias De documento Mesmo sem apresentação Dos originais O que é regular Cara como é que alguém Autentica um documento Sem um original Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos lá Nos relatórios Deixados Por Cherkazov Ao seu superiores Ele afirma ter dado Um colar De 400 dólares Para esse funcionário Diz um relatório Da Polícia Federal Quando eu não tinha Meu RG Ela conseguiu liberar A partir de uma foto E fornecer uma nota Especial de autorização Com essa autorização Eu consegui iniciar O processo de cidadania Obter uma nova carteira De habilitação E novas certidões De nascimento Mesmo sem ter Uma carteira De identidade Fecha aspas Aqui Para o espião Diz Um trecho De um dos relatórios Deixados Por Cherkazov Segundo a Polícia Federal Em um pendrive Localizado Em uma área de mata Em Cotia Na região metropolitana De São Paulo Ainda segundo a Polícia Federal Os relatórios Conteriam Informações Sobre atividades Desempenhadas Por Cherkazov No Brasil E fora do país E seriam Recolhidos Por seus controladores Integrantes Da rede de espionagem Rússia Que daria suporte A ele no país Outro fator Que torna o sistema Ainda mais vulnerável É não haver conexão Entre as bases De dados Dos cartórios E os registros Biométricos Mantidos pelo governo Federal Ou estaduais Como as Do Tribunal Superior Electoral Ou Polícia Federal Aqui a potência Citar no TSE Claro Antes tem comunicação Mas como eu disse O título de eleitor É emitido Sem foto ainda O compartilhamento O compartilhamento Dessas bases Entre cartórios E governo Chegou a ser discutido Durante a tramitação De uma medida provisória Que criou o Serviço Eletrônico De registros públicos O texto aprovado Em lei Porém Prevê apenas A possibilidade De intersecção Dessas bases Ou seja Não a comunicação Nós Não conseguimos Colocar o termo Dever Na lei Para ter acesso A bases biométricas Eu preciso fazer Termos individuais De cooperação Com órgãos estaduais E via de regra Eles não tem muito interesse Em franquear Esse acesso Explique a fiscavelha Então está aqui O cartório de registro Eu conheço esse cartório Esse cartório de registro De imóveis Aqui Localizado lá Em Padre Bernardo Ok Continuando aí A matéria Histórico passivo Que a população É miscigenada Eu não vou ler esse tópico Porque a gente Praticamente já falou Sobre isso Que é o que? É a questão do Brasil Estar Ter uma população Que favorece isso Ó Extradição Em escala Desconhecida O surgimento De três casos De supostos Explosos russos Atuando Sob identidade Brasileira O movimento As engrenais Na polícia federal E a BIM Agência Brasileira De inteligência Desde o ano passado Com o auxílio do FBI A polícia federal Vem tentando Descobrir mais detalhes Sobre a atuação Dos supostos Espíritos No Brasil A cooperação A cooperação jurídica Internacional Sobre o caso Começou Quando Cherkazov Foi preso Em 2022 Desde então A Rússia também Se movimentou Para que Cherkazov Retornasse A seu país Em agosto Em agosto Em 2022 O governo russo Pediu formalmente A extradição De Cherkazov Alegando Que ele seria Na verdade Um traficante de drogas Procurado pelas autoridades Muito conveniente Nós queremos De volta Um criminoso Ouvido No processo De extradição Cherkazov Levantou Suspeitas Entre as autoridades Brasileiras Afirmando Que gostaria Sim De se entregar Aos russos Apesar De sua pena Como traficante De drogas Na Rússia Ser teoricamente Mais longa Que a pena Dada pela justiça Brasileira Por uso De documento Fals Em março Deste ano Porém O departamento De justiça Dos Estados Unidos Formalizou Uma acusação Contra Cherkazov Por atuar Como agente estrangeiro Em solo americano E Fraudes financeiras Para emissão de vistos Então assim Não é qualquer um Tá Fotos ouvidas Pela reportagem Avalinho Que o próximo passo Dos americanos Será pedir A extradição Do russo O que Pode colocar No Brasil Em um conflito Diplomático Com Rússia E Estados Unidos Pelo destino Do suposto espião Preso em território Brasileiro Por que Que isso acontece Porque Pela legislação Brasileira Os pedidos De extradição Precisam ser julgados Pelo Supremo Tribunal Federal Mas o presidente Da república Pode se negar A entregar A pessoa Alvo Do pedido Aí o Gera É um problema Por que Porque ainda tem Toda a questão De Da alegação De que o cara É um brasileiro E o brasileiro Não pode ser Extratado Você viu O tamanho Do problema Isso aconteceu Em 2010 Quando o Lula Era presidente Do país Negou a extradição Do militante italiano César e Batista Aí está lembrando Aqui o que Que o STF Havia autorizado Mas o presidente Lá no apagado Azul Do governo dele Negou a extradição Do César e Batista Para a justiça italiana Em 2017 O então presidente Michel Temer Autorizou a extradição De Batista Que fugiu Para a Bolívia Ele só foi Extratado Para a Itália Em 2019 O processo De extradição De Cherkazov Está sob A relatoria Do ministro Do STF Luiz Edson Fachin Que já autorizou A entrega De Cherkazov Aos ursos Mas somente Após o fim Das investigações Conduzido pela Polícia Federal Sobre a atuação No Brasil A PF também Abriu um inquérito Para apurar A atuação De terceiros De terceiros Supostos de pião Russo Que atuava Sobre o nome De Gerard Daniel Campos Fontes ligadas Às investigações Avaliam Que o caso Colocou As autoridades Brasileiras Diante de três Questões Ainda sem resposta Quais são as três Questões Primeiro Há quanto tempo Os instituiões Estavam no Brasil Qual o tamanho Da rede Que utilizavam Documentos brasileiros E quantos Ainda estão no Brasil Então quer dizer Que é uma coisa Muito complexa Ninguém sabe Quantos existiam O que eles faziam E nem Por quanto tempo Eles atuavam Por aqui Disse uma fonte Da comunidade Inteligência do Brasil Ouvida pela BBC News Brasil Sobre a condição De anonimato Procurada A polícia federal Não se pronunciou Sobre o caso Claro E a matéria Finaliza aqui A BBC News Brasil Também enviou Questionamentos A BBC News Brasil Também enviou Questionados Ou questionamentos À embaixada E ao consulado Geral da Rússia No Brasil Mas nenhuma resposta Foi enviada Desde que os casos Envolvendo Supostos espiões Com identidade brasileira Surgiram O governo russo Não fez nenhum Conunciamento Sobre o episódio Então pessoal Está aí Você viu comigo Essa matéria Muito interessante Como a espionagem Russa Ou como a espionagem Internacional Aqui a foto Do tal Serguém Vladimirov Chekazov Que se apresentava Como Victor Milo Miller Ferreira da Silva Então assim Para você ver Como a espionagem Tem as suas As suas ramificações Em todos os países Dos mais diversos tipos E usando justamente O que pessoal As fragilidades E qual é a fragilidade No caso do Brasil As fragilidades Apontadas Pela Pelo presidente Dessa associação De cartórios Deus abençoe Compartilhe o vídeo Deixe sua opinião Tem mais Espiões De outros países No Brasil O que você acha Na sua opinião Tem ou não tem Um abraço Até o próximo vídeo Valeu pessoal